Retomando o contato com a nossa reportagem em Vinhedo, no interior de São Paulo, local da tragédia, onde um avião da Voipaz caiu ontem no início da tarde. Fala, Tiago Moniz. Aumentou o número de vítimas em razão do desastre aéreo ocorrido aqui no interior de São Paulo, Carla, porque agora há pouco a companhia aérea confirmou a morte de uma outra pessoa e divulgou o nome dela. Trata-se de Constantino T. Maia, uma das vítimas do acidente ocorrido ontem. Segundo a Voipaz, o nome de Constantino não estava na lista de passageiros embarcados divulgada ontem por uma questão técnica da companhia em relação às validações do check-in e contagem de passageiros embarcados. A Voipaz afirma que entrou em contato com a... em respeito à identidade do passageiro da família. A Voipaz confirmou a morte dele apenas quando não houvesse dúvidas. Então, a empresa corrige o número de pessoas que foram vítimas desse acidente. Tratam-se de 62 pessoas. Portanto, 58 passageiros e 4 tripulantes. A companhia, em nota divulgada à imprensa, afirma ainda que presta atendimento e oferece suporte à família dele, que também, segundo a companhia, recebe apoio para o deslocamento até São Paulo, onde são... para onde são levados os corpos, os restos mortais das pessoas, ao Instituto Médico Legal na região do Hospital das Clínicas. Portanto, passa para 62 o número de vítimas desse acidente. Eu continuo aqui em frente à entrada do condomínio fechado na cidade de Vinhedo. A movimentação segue sendo de carros de moradores. Eles entram, saem, não conversam conosco. É um momento de bastante complicação para todo mundo e de profunda tristeza, é claro, para todos que estão envolvidos nesta ocorrência. Agora, há pouco eu pude verificar que representantes do CENIPA, o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, eles deixaram aqui o condomínio e... ...da polícia técnico-científica. Mas isso não significa que esses órgãos deixaram aqui esse teatro de operações. Eles seguem trabalhando todos esses órgãos de maneira concatenada para realizar os trabalhos de recuperação dos corpos. A gente trouxe essa informação, 12 deles já foram transportados a caminho da cidade de São Paulo, mas os trabalhos continuam, especialmente a partir da frente da aeronave, da cabine e indo em direção ao restante da fuselagem. A partir do momento que os bombeiros identificam que há um corpo que pode ser recuperado, passa-se o trabalho para a polícia técnico-científica, fazem os procedimentos possíveis para a identificação e depois procedem com a retirada total. Esse corpo, ele é deixado num outro ponto do terreno. Esse avião, ele caiu numa residência, ele não atingiu a residência propriamente dita, uma área de garagem, é um terreno, não tivemos vítimas em solo. Obrigada, viu, Tiago. E é o seguinte, né, porque a gente vinha informando corretamente a partir das informações oficiais e agora a Voipaz acaba de enviar essa nota, portanto, voltando àquela informação original de 62 pessoas a bordo, né, os passageiros mais os tripulantes. Então, a Voipaz acabou de chegar essa nota aqui para a gente, lida parcialmente aí pelo Tiago Muniz, trazendo essa nova atualização. É um momento de crise para a companhia aérea e é nessas horas que você vê como cada empresa faz o seu gerenciamento de crise. Então, corrigindo, portanto, a Voipaz novamente essa informação.